Que promoção foi ontem, Pogiole? Sucesso de vendas, fizemos um excelente sábado, hein? Mas também com aquela equipe animada que estava recepcionando o nosso cliente de uptour. Você viu? Por quê? Porque todo dia é dia de você comprar um Chevrolet. E agora, nessa segunda-feira, dia 9 de abril, nós estamos com uma campanha em cima desse carro que vocês não têm noção. Captiva Sport Ecotec, motor 2.4, com preço promocional de 1.4. De R$ 84.990. E o cliente me dá entrada de 50% e parcelou o saldo em 12 vezes de taxa zero. Será que está bom? Não, meu amigo, hoje vai melhorar, porque você vai ganhar presente. E além disso, quem comprar a Captiva nessa segunda, estoura uma bexiga e concorre vários prêmios aqui conosco. Vamos dar alguns exemplos. Nós temos aí pintura, personalização dos para-choques, nós temos emplacamento, temos várias coisas para o cliente que comprar a Captiva. Você entendeu? Mas é só aqui, hein? Nas duas concessionárias. Nós estamos aqui no Prado Velho, na Avenida Salgado, filho 580, e no Bom Retiro, Rua Hugo Simas, esquina com a Rua Tefé. Mas é só nessa segunda Captiva, preço promocional. Corre para o Jupeia Veículos. Vem para cá.